E o Luce é o fundo, ai tanta beleza é o mundo E o solo queria ver Os domingos por la tarde, é o dia sorrindo-me E o solo queria ver Qualquer coisa para domar Fechou em chamas Algo para justificar Uma vida tíbia É o mundo se acaba, hoje estarei bailando É o mundo se acaba, hoje estarei bailando O mundo acaba, hoje estarei bailando contigo O mundo acaba, hoje estarei bailando É o mundo se acaba, hoje estarei bailando É o mundo acaba, hoje estarei bailando contigo No meu ouvido dessa esquina La gracia de la mina E o solo queria ver Por isso me rindo A unemide até ciega Listo Para é o fim É o mundo se acaba, hoje estarei bailando É o mundo se acaba, hoje estarei bailando É o mundo se acaba, hoje estarei bailando contigo É o mundo acaba, hoje estarei bailando É o mundo acaba, hoje estarei bailando contigo